E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Ada Yuto do canal do Ada e hoje a gente vai jogar mais uma e mais uma parte de Star Wars Battlefront 2, Star Wars Battlefront 2. Vamos jogar aqui o modo história, a campanha, Lute pelo Império como a Comandante Aiden Verso, líder da Extraordinária Equipe das Forças Espaciais do Império, Esquadrão Inferno. Vamos para a história principal, Lute pelo Império como a Comandante Aiden Verso, líder da Extraordinária Equipe das Forças Especiais do Império, Esquadrão Inferno. E vamos continuar a campanha, o Esquadrão Inferno salvou o Nabu da Operação Cinzas, mas para deter uma invasão vão precisar da Leia Organa. Vamos lá, Leia Organa, ó. Leia Organa é um pilar da equipe, ativando seu escudo de esquadrão melhorado para criar um abrigo, incapacitando o inimigo com granadas de concussão e castigando os vilões próximos a ela com seu E-11 letal. Granada cegante, rajada de tiros e escudo de esquadrão. Vamos ver as habilidades dela. L1 é a granada cegante, Leia Organa lança uma granada cegante que detona ao impacto, confundindo os inimigos na área da explosão. Rajada de tiros, L1 mais R1. Leia Organa troca seu blaster para um rifle de assalto E-11 aprimorado, eliminando inimigos com agressivas rajadas de laser. E R1, escudo de esquadrão. Leia Organa ativa o escudo de esquadrão em sua posição. O escudo protege todos os que estiverem atrás dele contra tiros de blaster. Vamos lá, iniciar missão e vamos ver o que vai acontecer, né pessoal. Nabu, realeza. A princesa Leia Organa pediu a rainha Soruna de Nabu para ajudá-la a construir uma nova república. Soruna concordou com entusiasmo até que o império interrompeu os planos. Observe o droide para ver pistas sobre a presença dos inimigos. As recompensas que você ganhou podem ser conferidas na página Carreira. Conclua os marcos para desbloquear novos conteúdos para soldados e heróis. Pressione setinhas para esquerda, direita, acima ou baixo para mudar entre as visões em primeira e terceira pessoa. Pressione setinhas para esquerda, direita, acima ou baixo para ver suas habilidades equipadas e sua utilidade. Quando estiver na visão em terceira pessoa, toque setinhas, esquerda, direita, acima ou baixo para mudar a câmera de ombro. Vamos lá. Negociações agressivas. Negociações agressivas. Negociações agressivas. Negociações agressivas. Tirem eles de lá. Tirem eles de lá. Tirem eles de lá. Tirem eles da cobertura. Olha, segura. Isso vai nos dar algum tempo. Del, pode consertar o retransmessor? Eu era engenheiro. Naves de combate. Isso deve ser fácil. Ao trabalho. Vamos cobrir você. Sim, senhora. Sim, senhora. Novo objetivo, defenda o Del. Ativar o escudo de padrão. Temos mais imperiais a cabeça dele. Temos um retransmissor funcionando. Vamos. Vamos. Tiro alternativo no Blaster da Leia. O Blaster da Leia tem um modo de tiro alternativo. Vamos ver aqui. Ok. Vamos. Tirem eles de, simas Macedo. Tirem, PHラ queiones! Tirem, eles vão. Continuam emerson veiel. Tirem eles de. Toma vieram. Tirem, você foi o fim. Tirem ele, co Tag. Opa vai Chris. Tirem ele swoinhoいる. Tem certo. Tirem ele. Tirem ele! Isso ainda deve funcionar. Socorro! Acabem com ele! Eu preciso de ajuda! Sim, sim! Estamos prontos! Você está perfeito de um? Você está perfeito? A princesa Leia não conseguiu salvar na boa. Meu deus. Então os transmissores tornecem energia para a cidade toda. Isso mesmo. Até reativarmos a rede de novo, o FID não vai conseguir deter o Império. Mantenham essa posição enquanto puderem. Desculpe, vem tempo para restaurar as defesas e viremos nos buscar. Provejam o palácio. O Império não pode assumir o controle. 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 Vá! 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 Ativar o escudo do esquadrão, pressione R1 para defender Del com o escudo do esquadrão. Vamos, vamos! Novo objetivo, dependa o Del. Novo objetivo, dependa o escudo do esquadrão. Novo objetivo, dependa o escudo do esquadrão. Todo mundo, dependa o escudo do esquadrão. Ah! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?